O céu brilhou na terra, repareceu a luta coroa dela Repareceu, repareceu olhar, minha santa bárbara veio a jogar Foi foi o raio, foi foi o rovão, meu naruanda tremeceu todo o meu chão Foi foi o raio, foi foi o rovão, meu naruanda tremeceu todo o meu chão Liberou, abida, pegou busca, brigou na terra, beholdou a luta coroa dela Dispareceu, repareceu a luta coroa dela Música 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 Música